Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como vocês podem estar fazendo cronograma capilar e um cronograma capilar baratinho, tá? Vou dar várias dicas aqui pra vocês neste vídeo, então se vocês querem assistir, vem comigo! Então meus amores, eu já tava pra trazer esse vídeo aqui pra vocês de cronograma baratinho, que algumas pessoas me pediram tá trazendo porque, na verdade eu vou utilizar a minha experiência aqui neste vídeo pra falar com vocês sobre a minha experiência com receitas caseiras e cronograma baratinho. Eu, Débora, na minha experiência desde a época do corte químico pra cá, eu recuperei meu cabelo assim, usando creme da Canichon, da Scala, Novex que são os mais baratos que tem. Eu usei esses produtos junto com receitas caseiras. Eu, Débora, em mim funcionou talvez em você não funcione. Talvez o seu cabelo precisa de uns produtos mais potentes, né? que contenha mais nutrientes do que uns produtos baratos que não vão poder trazer pra você. Porém, no meu caso deu super certo, então eu vim aqui dar dica pra você que quer montar um cronograma capilar baratinho, quer ter tudo, quer ter tônico, quer ter o óleo de humectação, quer ter os seus cremezinhos pra tá fazendo as coisas, as misturinhas. Vou dar dicas aqui pra vocês. Tem várias opções no mercado hoje em dia. Se você não dá certo com uma marca, você pode comprar de outra. As marcas têm investido em produtos liberados também. Então, assim, não fique de fora do seu cronograma capilar por não ter condição de comprar um monte de produto porque isso não impede você de tratar do seu cabelo. Como sempre nos meus vídeos, sempre tem participações especiais. Isso não impede você de tratar do seu cabelo. Então, hoje eu vou dar dicas, trouxe alguns produtos aqui pra exemplificar pra vocês como vocês devem seguir o cronograma capilar e que produtos comprar. Porque eu recebo muito dessas perguntas, muito mesmo. Já tem vários vídeos no meu canal, gente, ensinando a você a fazer cronograma capilar. Cronograma capilar, pra quem não tem tempo de cuidar do cabelo, tem muitos, tem muitos vídeos. Então, se você quer entrar mais dentro do assunto, tem vídeos aqui no meu canal. Porque vai ter assuntos que eu já falei separadamente. Tipo, pré-pull, essas técnicas eu já falei em vídeos específicos. Então, não tem como eu incluir tudo aqui dentro. Eu posso dar uma resumida, mas não dá pra me falar tudo. Hoje vai ser só a prática da situação pra você que quer fazer seu cronograma capilar. Quer ter todas as suas coisinhas e não tem condições de comprar tudo. Ainda mais na situação que estamos vivendo no nosso país. Às vezes a gente não tem condição de comprar produtos muito caros. Então, eu vim trazer dicas pra vocês aqui neste vídeo. Então, vamos lá. Chega de conversa. Vou falar pra vocês aqui o que vocês podem estar comprando. Se você acredita em receitas caseiras. Porém, no meu caso, vou falar pra vocês aqui. Meu cabelo se recuperou do corte químico. Apenas com produtos baratos. Scala, canechon. Ou as receitas caseiras ajudaram. Só tem essas duas opções, gente. Pra quem viu o vídeo do meu corte químico, não tem como. Tá tudo lá. Já fiz vários outros vídeos de corte químico mostrando a situação do meu cabelo. Tá tudo lá. É aquilo ali que eu falei pra vocês. Foi aquilo ali que eu fiz. Eu não fiz mais nada além daquilo. Não, nessa época eu fui aquilo ali mesmo. O creme da canechon e as receitas caseiras. Em um ano e pouco eu consegui fazer com que o meu cabelo se encorpasse. Ficasse com um fio bonito. Crescesse bem. Então, eu acho válido você que quer fazer o cronograma capilar. Investir em produtos baratinhos, sim. E se quiser, adentrar receitas caseiras também. Tá bom? Você pode estar comprando aí baratinho no mercado. Desde coisas pra umectação, tônico, shampoo, creme, finalização e tudo mais. Eu tô aqui com alguns exemplos pra vocês. Porém, eu não trouxe todos. Porque alguns eu vou só citar aqui no vídeo. Se você quer fazer o seu cronograma com tônico, óleos pra umectação, eu recomendo um óleo que é mais barato e mais acessível, que é o azeite. Se você é nova nessa questão de cronograma capilar, não sabe o que comprar e não tem muito pra gastar. Você pode comprar um óleo de coco extra virgem, 100% natural. Costuma alguns ser baratos. Tipo, o que eu comprei da Natural Life, ele foi 13 e pouquinho, foi 200ml. E eu tenho ele até hoje. Eu comprei ele há bastante tempo. Então, rendeu bastante. Então, você pode fazer isso. Se não, pode comprar o azeite extra virgem também e tá fazendo as suas umectações. Débora, quero que esse óleo fique mais potente. Posso adicionar alguma coisa? Você pode adicionar cravo, canela em pau, adicionar alecrim, que vende supermercado. Aí vai de você. Pode adicionar anis estrelado. Aí vai de você o que você vai querer adicionar no seu óleo. Mas você pode usar ele puro pra tá fazendo umectação no seu comprimento e tudo mais. Débora, eu também quero usar tônico. Tem uma opção de tônico baratinho que eu posso estar usando? Tem, gente. Tem uns da gota dourada, porque eu não acho muito caro. Que eu acho, pelo menos aqui onde eu moro, é uns 11 e pouco. O vidrão maior. E tem a opção de você fazer tônicos caseiros também, que eu acho super válido. Pode ser que funcione em você, pode ser que não funcione. Mas é uma boa opção. Tem tônico de alecrim, tem tônico da goiabeira. Tem tônico de hibisco. Então, você pode estar fazendo esses tônicos aí pra estar utilizando no seu projeto, no seu cronograma capilar. Sem problemas. O hibisco também é bem baratinho. Aqui onde eu comprei foi nos supermercados. E o pacote que eu tenho até hoje foi uns 4 e pouco, no máximo 5 reais. Essas coisinhas caseiras você pode ir adicionando também. A gente vai pro shampoo. Então, e shampoo? O Darling, gente. Eu amo esse shampoo. Amei demais. Mas, na época, eu comprei uns 3 dele. Foi 3 ou 4, nem lembro. Porque tava 3, foi 4 reais que tava. Gente, eu simplesmente apaixonei por esse shampoo. Ele é um baratinho que não resseca o meu cabelo. Ficou muito bom. Pode fazer o teste. Não precisa comprar 4. Compra um. Se o seu cabelo gostar, você sempre pode estar comprando da mesma marca, só que diferentes. Com diferentes propostas. Porém, se você comprou um desse aqui e não deu certo, compra um da Scala, que é barato. Compra um outro que é mais barato. Tem cera, tem vários shampoos baratos no mercado. Você pode potencializar eles também. Que tem receita no meu canal de shampoo de café, shampoo de bisco. E na internet também tem várias receitas caseiras pra você tá colocando aí no seu shampoo. Muito cheiroso. Eu amo o Darling. Então, vale a pena aí você tá investindo. E antes, gente, eu utilizava muitos shampoos baratos. Quando eu passei pelo meu corte químico, o shampoo que eu utilizei, que eu fiz shampoos caseiros. Não sei se vocês já foram lhe atacadão e tem aqueles vidrões de shampoo assim, transparente. Comprei deles e eu usava deles. Não era o que o meu cabelo mais amava, mas era ele que eu usava. Era o que eu tinha opção. Então, eu comprava o grandão, ia dividindo nos potinhos, fazia shampoos caseiros. E utilizando ali pra recuperar o meu cabelo do corte químico. Se o seu cabelo se dá com esses shampoos, você pode estar comprando também. Porque é mais barato e rende mais. Porém, se não, você pode estar investindo nesses que sejam mais hidratantes. Vai pras máscaras. Gente, existe muita máscara no mercado. Hoje em dia, não tem desculpa pra pessoa não cuidar do cabelo. O excessivo pra gente? Escala. Ai, Debra, meu cabelo não se dá com a escala. Canechon. Ai, Debra, meu cabelo não se dá com a canechon. Tem o Nasca Origem. Tem muito, gente. Então, assim, é só você ir testando e vendo daquilo que o seu cabelo mais gosta. E aí, você vai adaptando ao gosto do seu cabelo. Mais uma escala pra explicar pra vocês. Fazer cronograma capilar é muito simples. Você vai ter que lavar o seu cabelo durante a semana. Algum dia você vai ter que lavar. Se vai ser três, se vai ser duas, se vai ser uma. Aí é com você, com o seu tempo, com a sua disposição. Como você quer recuperar o seu cabelo. Eu, Debra, lavo duas vezes na semana o meu cabelo. Faço os meus tratamentos. Tem vez que eu lavo e trato mais rápido, mas eu tô sempre cuidando. Então, se você lavar algum dia na semana, você tira aquele dia pra fazer ou uma hidratação, ou uma nutrição, ou uma reconstrução. Recomendo você a fazer a hidratação primeiro. Porque quando você faz a hidratação, você repõe a água do seu cabelo. Então, a água fica ali, vamos supor, dois dias no fio. Quando você vem com a nutrição daqui dois dias, três dias, você vem selando aquilo tudo. Porque a nutrição dá aquela... Então, você retém aquela água ali dentro do fio. Você consegue um tempo prolongado da hidratação e do tratamento que você fez. É isso. Hidratação, nutrição e reconstrução. Debra, o que é pré-pull? Debra, o que é isso? Aí você vai particularmente nesse assunto e pesquisa mais a fundo sobre ele. Se você estiver mais interessada em fazer essas técnicas. Lembrando que eu tenho um vídeo de rotina aqui no meu canal também, gente. Que eu mostro passo a passo de como eu cuido do meu cabelo. Se vocês estão querendo saber mais ou menos o que você pode fazer no dia que você for lavar, que você for cuidar. Corre nos meus vídeos de rotina que tem lá o passo a passo. Essa máscara aqui, não sei. Eu acho que eu paguei R$8,00 no máximo. Nessas máscaras da Skaf. O potão desmaiado. O potão desmaiado, ele é com óleos vegetais. Ele tem óleo de rícino, óleo de argã e óleo de coco. Se ele tem tanto óleo assim, pra que função é esse creme? Esse creme é pra nutrição. Nutrição onde você repõe os óleos que você perde no seu cabelo. Se ele tem três óleos dentro dele, ele serve pra nutrição. Não significa que você não pode usar na etapa da hidratação. Porém, ele tem uma função. O que eu vi no potão aqui, ele tem óleos, queratina e colágeno vegetal. Se ele tem colágeno e tem queratina, ele tende a mais reconstruir o cabelo do que hidratar ou nutrir. Porque ele tem colágeno e queratina. Então, ele é uma boa opção também pra você tá fazendo as suas misturinhas aí. Outro creme também que eu tenho aqui é o Scala Óleo de Coco. Aqui já tá exemplificando tudo. Óleo de coco. É pra nutrição, capilar. Muito bom esse creme aqui. Eu acho que ele... Nossa, meu cabelo vai ficar muito top quando eu uso esses cremes do Scala. Pode ser que o seu cabelo não seguia, ó. Da Canetion, vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. Porque tem vários cremes. Bem, eu tenho esse aqui da Canetion. Ele é NutriPol. Tá? Ele é liberado também. Se você aí quer ficar livre dessas coisas. Petrolato, parabeno, óleo mineral, silicone. Ele é livre dessas coisas. E ele é pra reposição da massa capilar. Se ele é pra reposição da massa capilar, ele é pra reconstrução capilar. Não é o mais potente que tem no mercado. Acho que esse aqui foi R$8. Eu não lembro, gente, o preço dele. Foi bem baratinho. E lembrando pra vocês, só pra relembrar aqui pra quem é novo no canal. Ou pra quem já me acompanha desde o vídeo do corte químico. Eu, logo no início do meu corte químico, que eu tirei as trancinhas. Eu comecei a tratar do meu cabelo com o creme da Canetion. Fui usando ele em todas... Eu usava ele em todas as etapas, gente. Era incrível. Eu usava ele pra nutrir. Eu usava ele pra hidratar. Eu usava ele pra reconstruir. Mas, Debra, você tá falando que não pode usar o mesmo creme. Na verdade, cada um tem uma função. Mas, se você tiver só um aí, cuida com ele mesmo. O importante é você começar a ter essa prática na sua vida. Você tem um e cuida com ele. Depois você vai tendo condição de ter outros. Assim foi comigo. Então, eu usava ele. Mas, como você fazia pra diferenciar nutrição, hidratação e reconstrução? Quando era dia de reconstrução, eu pegava o creme da Canetion e misturava com a gelatina incolor. Quando era dia de nutrição, eu pegava o creme da Canetion e misturava com óleo de rícino. E quando era dia de hidratação, eu pegava o creme da Canetion e misturava com mingau de maisena, por exemplo. Um creme só. E foi assim que eu fui lidando com o meu cabelo durante o corte químico. Até eu ter condição de comprar mais três cremes da Scala. Não. Eu comprei dois cremes da Scala e um da Novex. E um termoprotetor. Foi assim que eu fico dando o meu cabelo. Outra opção pra vocês também que querem. Ah, Debra, eu quero investir um pouquinho mais numa máscara de reconstrução. Então, aqui, essa prática indicada é 3C6, força e reconstrução. Ela é muito boa. No vídeo que eu fiz sobre ela, eu acho que ela tava R$13, não lembro. Mas eu vou ver se eu coloco os preços aqui pra vocês terem noção. E ir anotando no caderninho os valores e ver se cabem no seu orçamento. Muito boa essa máscara. Ela tem colágeno, proteína e aminoácidos. Maravilhosa. Fora de sério essa máscara aqui. Então, super indico pra vocês. Caso vocês queiram investir um pouquinho mais. Essas numa base de R$5, R$8, e essa aqui, acho que R$13. A super babosa da Novex, eu acho que ela foi R$23. É uma máscara que rende muito, gente, essa da Novex. Aqui eu tenho uma, ó. Desde a época do meu corte químico, tenho ela. Ela já tá pra vencer esse ano. Mas eu tenho que reconstrução é uma coisa que a gente faz menos mesmo. Ainda mais no meu caso. Mas eu tenho essa daqui da Novex também tem muito tempo. Desde o ano passado. Então, assim, é uma máscara que rende, é uma máscara cheirosa e eu acho que vale a pena também, tá? Aí vai de você. Mas se você quiser comprar a escala mesmo, é só opções que eu quis trazer pra vocês aqui neste vídeo. As coisas que não podem faltar no seu cronograma. Que é condicionador e protetor térmico se você usa fontes de calor. Então, de condicionador, eu tenho aqui, ó. Ele é um litro, gente. E na época que eu comprei, acho que foi R$12. Baratinho, baratinho. Porém, comprei a função dele de ser condicionador. Vou fazer um vídeo da evolução do meu cabelo. Eu vou fazer pra vocês. Eu gosto de estar retrasendo esses vídeos porque chega muita gente nova no canal e eu sei que vocês gostam de ouvir sobre esse assunto e aprender um pouco mais. Sobre corte químico, por isso que eu trago bastante. Sobre meu cabelo como era antes. Pra fortalecer vocês também. Pra vocês não desanimarem. Por isso que eu gosto de trazer esse vídeo. Então, vou fazer um vídeo da evolução do meu cabelo e eu vou falar pra vocês o que que eu uso. E protetor térmico, se você usa fonte de calor, não pode faltar protetor térmico, gente. Por favor. Tenho aqui o meu listo da Salon Line. Esse aqui de 200ml foi R$10,90. E rende. É uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Os meus termos protetores rendem bastante. Olha que eu uso escova, eu uso prancha direto. E é uma coisa que rende. Então, assim, acho que super compensa vocês estarem investindo aí nessa questão do cronograma. Então, coisas essenciais que eu acho que vocês precisam ter. Um shampoo, umectação e tônico, aí vai de vocês. Se você quer invertir. E tem como fazer tônico caseiro também. Shampoo, o creme, um termoprotetor e um condicionador. Vocês precisam estar tendo. E coisas caseiras. Aqui no meu canal tem várias coisas caseiras. Vocês podem estar comprando soro fisiológico, que fica na base de uns R$4,00 no máximo. Alecrim no supermercado. Cravo, canela, já citei aqui. Hibisco também. Maisena. Vinagre de maçã é excelente. Podem comprar vinagre de maçã. Compre no supermercado mesmo. Eu comprei esse de supermercado mesmo. Aí você vai usando açúcar. Faz mel de quiabo. Faz mel de cenoura. Vai usando tudo isso nas suas receitinhas caseiras. E vocês vão ver se o cabelo de vocês não vão se transformar. Sabe o que me ajudou a ter esse desenvolvimento do meu cabelo? Ter saúde nos meus fios foi a minha persistência. Eu não olhei assim. Ah, eu só tenho um creme. Então não vou cuidar. Ah, eu só tenho condição de comprar esses dois. Então não vou cuidar. Não. Eu tinha um creme e eu usava ele. Entendeu? Depois que eu fui tendo condição. Aí eu fui comprando óleo para omectar. Fui comprando tônico. Mas logo no início eu não tinha. Então eu comprei aquilo que eu podia comprar. Mas o que me fez. E o resultado que eu tenho hoje é a minha persistência em cuidar. Então é isso que eu indico para vocês. É isso que eu falo para vocês, gente. Então anotem tudo aí no caderno. Onde eu moro, gente? Eu moro em Minas Gerais. Sou de contagem. Então eu estou falando aqui da minha região. Talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que. Às vezes muda muito, né? O preço. E muda também os produtos. Às vezes os cremes que eu citei aqui não vai ter na sua cidade. Mas com certeza vai ter de outro. Mas não desista de cuidar. Não desista do seu cabelo, tá? E é uma coisa que se você não gosta agora, você vai aprender a amar com o tempo. Porque à medida que a gente vai cuidando e vai vendo os resultados, é muito bom. É maravilhoso. Depois você pega a mão e depois você vai fazendo assim que você não consegue ficar sem. Tipo no meu caso. Então foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o like aqui para mim que ajuda muito no canal. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito com esse canal. Que tem vários outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Um beijo enorme para vocês e tchau, tchau.